Olá, no Entre Linhas de hoje o escritor gaúcho Paulo Scott fala de Marrom e Amarelo, romance que é um dos finalistas do Booker Prize, uma das mais prestigiosas premiações da literatura internacional. O livro expõe o racismo brasileiro a partir da relação entre dois irmãos e entrou na categoria de livros traduzidos para o inglês do Booker Prize. Scott, qual é o significado para você da indicação para o Booker Prize com um livro com este conteúdo, com essa temática e nesse momento da história do Brasil? Eu vejo a indicação para esse prêmio como uma nova chance de retorno ao livro e a abertura de novas leituras. Essa projeção que começa desde janeiro deste ano, 2022, com as resenhas e o espaço recebido na imprensa americana e inglesa, ela de alguma forma já criou uma onda de releitura diferenciada da leitura feita aqui no Brasil. Não é que a leitura do estrangeiro seja melhor, mas ela é diferente, porque não tem uma proximidade dessa nossa tragédia, que é o colorismo brasileiro, racismo brasileiro, para o qual nós somos tão cegos. O que é o colorismo e como é que você expressa no livro a nossa cegueira em relação à nossa constituição racial? O colorismo é uma realidade em várias sociedades. Eu te diria que é uma proximidade grande entre o nosso colorismo, que é uma espécie de tecnologia do racismo que separa as pessoas pelo tom de pele, de maneira que os negros de pele mais clara têm um tratamento melhor do que as pessoas negras retintas. Veja que no Brasil, se nós pegarmos toda a visão maravilhosa de uma Sueli Carneiro e toda a sua militância, seu esforço de explicar o Brasil para o Brasil, nós chegamos à compreensão de que nós temos uma comunidade que gira em torno de 60%, mas muitas pessoas negras de pele mais clara, elas não se reconhecem como pessoas negras, porque do ponto de vista pragmático e econômico, é mais conveniente você aceitar se passar por branco. O colorismo é essa perversidade, essa tecnologia que expõe a perversidade do nosso racismo. No livro a gente tem um narrador, que é o Federico, que é de uma família negra, mas por ser pardo e claro, não é estigmatizado como é o seu irmão. E justamente ele, que não é estigmatizado, entra numa luta por direitos civis, igualdade racial, reconhecimento, etc. Mas aos poucos ele percebe que ele se refugiou um pouco nessa luta também, como se ele, enfim, estivesse negando a si mesmo, embora ele crie um discurso de que está engajado. Tem uma ambiguidade de fundo no livro, né? Sim, é uma personagem protagonista contraditória. E o arco narrativo, ele se resolve a partir dessa premissa do retorno e da negociação com a própria raiva. Ele usa a raiva como uma espécie de defesa para um abalo que ele sofreu ainda adolescente quando ele foi confrontado com a sua covardia, com a sua incapacidade de reagir da maneira que ele pensava que ele poderia reagir. E, de alguma forma, esse engajamento dele, e nisso esse livro se relaciona um pouco com o habitante irreal, porque também fala de ativismo, você vê o quanto ele pega um atalho que, de certa forma, impossibilitou ele de uma sensibilidade. Esse curso que se estrutura em torno de Federico, ele é, digamos assim, uma narrativa do retorno, sabe? Tanto é que a conexão entre o pai dele e a sobrinha é um desdobramento de uma subjetividade, sabe? De tentar entender efetivamente quem você é num país racista, um país negro, que tem essa dificuldade enorme de reconhecer o racismo. Marrom e Amarelo é um livro do retorno porque seu protagonista, de alguma forma, ele foge de Porto Alegre. Aquele momento que abala ele psicologicamente para o resto da vida, encadeia no seu perfil uma raiva que ele sempre admirou no pai dele, porque ele não sobreleu o próprio pai, de certa forma, né? Porque o pai e o irmão são homens negros retintos, que, por serem negros e retintos, o simples fato deles estarem convivendo com a burguesia, com a elite de Porto Alegre, já é um engajamento. O Federico, ele vai para Brasília, se engaja na luta anti-racismo, mas isso é uma espécie de solução fragmentada para que ele se mantenha protagonista, né? Porque ele é um cara ambicioso, de um ego muito forte, orgulhoso, que ele cria uma narrativa para ele próprio, né? De liderança, de heroísmo. De alguma forma, esse protagonista, ele projeta um impacto diferente dessa doença coletiva. Porque mesmo consciente, você é e preparado, e engajado, você é afetado pela tragédia do racismo. Todos nós somos. Como é que você vive pessoalmente, na sua história, a temática que está no marrom e amarelo? Eu sempre vivi como homem negro. E no ensino médio, isso ficou mais forte para mim. Eu comecei a me engajar nos espaços de defesa dos direitos humanos, nesse debate. E na universidade, eu incorporo de vez o compromisso de me afirmar o tempo todo como homem negro, um homem pardo. Eu acho que eu tenho uma empatia que uma pessoa branca não tem, ou que uma pessoa negra, de pele clara, que se vê branca, né? Porque os brancos ficam acenando, ah, venha para o clube aqui, você não é negro, você é branco. E a pessoa acaba desconsiderando toda a sua ancestralidade, toda a beleza. Eu tenho certeza que a solução do Brasil está no tempo dos terreiros, sabe? Da Umbanda, do Candomblé, está nos espaços de conversa indígena. Então, se você pegar, de alguma forma, nessa busca pela identidade, que é a referência em torno do qual giram as minhas narrativas, você vai perceber que tem uma luta muito forte com relação ao encontro desse tempo, que de alguma forma se desdobra na minha pesquisa recente dos quatro últimos anos, que relaciona e busca aprofundar a interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade entre direito e literatura. Eu tenho certeza que a literatura brasileira contemporânea, hoje, Manoel, ela explica melhor o Brasil do que as instituições, do que o sistema educacional, que é problemático, do que o direito brasileiro, que é problemático. Não há como você construir uma solução justa na América se você existe sob a sombra da lógica civilizatória do invasor. E o direito, não querendo ampliar uma perspectiva mais marxista, não é a minha intenção, mas o direito na América e no Brasil precisa ser repensado. Não é todo dia que uma escritora brasileira recebe um obituário no New York Times, que talvez seja o jornal mais importante do mundo, mas a gente não podia esperar menos da Lígia Fagundes Teres, que vai continuar sendo lembrada pelo seu legado de coragem, de sensibilidade, de franqueza. Foram quatro romances publicados, dezenas de contos, trabalhos para o cinema, trabalhos para o teatro, e uma série de seguidores e discípulos, dentre os quais eu me encontro, sou grande admiradora de Lígia. No obituário, o New York Times destacou o fato de que Lígia foi uma das primeiras escritoras brasileiras a falar sobre sexualidade feminina do ponto de vista das mulheres, e de que ela teve coragem de falar, nos anos mais repressivos da ditadura militar, sobre o regime militar, seja de maneira direta, como ela fez no romance As Meninas, em que até mesmo uma cena de tortura é descrita, e diz a lenda que o censor, na época, não chegou nessa parte, achou o livro chato demais e o abandonou pela metade. Mas também Lígia fez trabalhos mais oblíquos, em que a repressão e a censura no Brasil eram abordadas de maneira metafórica, como ela fez no Seminário dos Ratos. Hoje em dia, o trabalho de Lígia é trabalhado nas escolas, apresentado a novas gerações de leitores desde a infância, foi o que aconteceu comigo, o primeiro contato que eu tive com um conto da Lígia, eu lembro até que se chamava Biruta, o conto, foi aos 12 ou 13 anos e eu nunca mais me esqueci dela. A minha emoção foi enorme quando eu tive a chance de encontrá-la pessoalmente. Numa das suas últimas aparições públicas, Lígia estava sendo homenageada num documentário chamado Lígia, uma escritora brasileira, feita aqui pela TV Cultura, e na primeira exibição na Academia Paulista de Letras, ela esteve presente, falou em público. Apesar de debilitada, ela conseguiu magnetizar as atenções de todo mundo. Eu fiquei muito emocionada de me encontrar do lado dela, segurando exatamente este meu exemplar de Antes do Baile Verde, o meu primeiro livro de contos, que eu comprei num sebo logo depois de ter sido apresentada ao trabalho dela na escola. Eu me considero uma discípula e eu espero que nos próximos anos e décadas a obra da Lígia não seja esquecida, continue recebendo o reconhecimento que merece e continue fazendo novos discípulos por aí. Em Encontrar o Homem no Homem, o ensaísta russo Viktor Erofeyev investiga o impacto da obra de Dostoyevsky sobre autores associados ao existencialismo, como Sartre e Camus. Edgar Morin, homem de muitos séculos, reúne ensaios sobre a obra e a presença do pensador francês da complexidade na América Latina. Com organização de Alexei Bueno, A Escravidão na Poesia Brasileira traz cerca de 200 poemas sobre o tema, escritos ao longo de mais de três séculos. E Aqui, Ali, Além é o novo livro de Érico Nogueira, com poemas que tratam de temas cotidianos, com ironia, referências formais clássicas e densidade filosófica. Depois do intervalo, uma entrevista com o roteirista e escritor Elton Matos sobre o livro Quintal da Cultura. O Entre Linhas volta já. Produzido e transmitido pela TV Cultura desde 2011, o Quintal da Cultura acaba de ganhar uma versão literária. Nela, as personagens do Quintal vivem aventuras inéditas, incluindo viagens a importantes momentos históricos. O Entre Linhas conversou com o roteirista do programa, Elton Matos, que é autor do livro Quintal da Cultura, ao lado do ilustrador Franco de Lima. O Quintal da Cultura é um programa consagrado, voltado para o público infantil, e agora você escreve um livro para esse público, mas parece que também para um público mais amplo. Como é que é o livro Quintal da Cultura? O leitor não precisa conhecer o programa Quintal da Cultura para poder se divertir e aprender com as histórias e o conteúdo do livro. O programa Quintal da Cultura já tem muitos anos, vai fazer 11 anos agora em 2022, e a gente já trabalhou milhares de temas na TV e na internet também, porque o programa vai na íntegra todo o conteúdo para o nosso canal no YouTube. A gente, claro, se preocupa em oferecer histórias que entretenham as crianças, que divirtam, que sejam pura diversão, mas é óbvio que é um programa educativo, estou falando do programa da TV, e a gente tenta oferecer o máximo de temas variados. O público do Quintal é de 6 a 9 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas você tem aí crianças que estão se alfabetizando ainda, crianças que já estão se tornando leitoras autônomas, então a gente quis oferecer um livro que trabalhasse os conteúdos para essa faixa inteira. Então, para aquelas crianças que ainda não são alfabetizadas, os pais, os professores vão poder ler o livro e de repente trabalhar o tema com mais calma com elas, as crianças que já conseguem fazer a leitura mais autônoma vão poder também entrar em contato com explicações sobre cada tema. O livro são oito contos, são vividos pelos personagens do Quintal, a Doroteia, o Ludovico, o Osório e a Ofélia. No cotidiano, a gente tem histórias que falam sobre relações de pais e filhos, especificamente sobre a relação de mãe e filha, que é um conto protagonizado pela personagem Ofélia. A gente tem uma história em que o Ludovico conhece um aluno novo na escola, e esse aluno é um refugiado de outro país. A gente tem uma história onde a Doroteia, a personagem do programa, ela encontra uma criança que não quer ser criança mais. Então a gente vai discutir isso sobre essa questão das crianças terem essa ânsia de se tornarem adultas logo. A gente trabalha bastante aventuras históricas. Então a gente tem o Ludovico vivendo uma aventura no Império Inca, a Doroteia vivendo uma aventura na Floresta Amazônica, onde ela encontra a expedição do Francisco de Odeiana, a Ofélia vivendo uma aventura na República de Palmares, e a gente tem um personagem, o Osório, que vive uma aventura dentro de obras de arte, dentro de pinturas. Depois de cada conto, a gente tem um capítulo que é um capítulo explicativo sobre o tema que foi tratado. Então, por exemplo, esse capítulo é chamado de Sessão Oxente porque ele é comandado por um dos personagens do quintal, o Quelônio, que é um jabuti. Ele fala diretamente para os leitores e passa informações, explicações sobre o tema. Então, na aventura que o Ludovico fez no Império Inca, por exemplo, ele vai contar um pouco da história do Império Inca, citar algumas curiosidades. A gente faz essa aventura histórica com liberdade poética para trabalhá-la de maneira profissional, mas a gente também oferece para o jovem leitor ou para os pais e educadores que vão trabalhar esse tema com as crianças esse suporte para poder iniciar uma futura pesquisa ou uma discussão sobre o tema. Esses contos aqui são candidatos a virar programas? Esses contos são inéditos. Era um desejo de anos de levar o conteúdo para o quintal, para o universo literário, e uma forma também de presentear aos fãs um conteúdo novo. Não tem projeto de transformá-los em episódios do programa, não, mas eu posso confessar um desejo meu. Eu adoraria que eles virassem animação, por exemplo, para a gente poder transitar em outro meio. Publicado em 1940, O Deserto dos Tártaros, de Dino Butzatti, é um dos maiores clássicos da literatura italiana e também um dos livros mais enigmáticos da literatura do século XX. A ação, ou ausência de ação do livro, se dá numa fortaleza militar para a qual se dirige Giovanni Drogo, jovem tenente que, cansado com a monotonia provinciana de sua cidade, espera ver realizadas ali as promessas de uma vida de glórias e aventuras. A fortaleza Bastiani está situada no alto de uma montanha em que reconhecemos traços da paisagem natal de Butzatti. Beluno, cidade aos pés da cordilheira das Dolomiti, na região do Vêneto, nordeste da Itália, onde o escritor e jornalista também desenvolveu uma obra como pintor e desenhista que combina elementos do surrealismo e do pop, publicando um poema em quadrinhos no qual adapta para a Milão contemporânea o mito grego de Orfeu e Eurídice. Em O Deserto dos Tártaros, Butzatti transformou a paisagem escarpada da região alpina num cenário simbólico, num espaço metafísico, suspenso no tempo e imerso numa geografia misteriosa. Para além da fortaleza, o último reduto do mundo conhecido, há uma grande planície deserta, de onde se aguarda um ataque de tártaros, povos orientais que, no contexto do romance, assumem a dimensão lendária de uma ameaça invisível e até mesmo improvável. O cotidiano da fortaleza se alterna entre a rígida disciplina militar, as trocas de guardas nos postos de vigilância e os indícios de um confronto que nunca acontece, envenenando o ambiente com o tédio da rotina militar e fazendo com que Drogo ensaie um retorno à sua cidade que apenas duplica sua sensação de nulidade, de vazio existencial. Agora, ele é um estrangeiro em dois mundos. O Deserto dos Tártaros foi adaptado para as telas em 1976 pelo diretor italiano Valerio Zurlini, que captou toda a ansiedade e a perplexidade do romance, frequentemente associado às parábolas sobre o absurdo de Kafka. A obra-prima de Buzzati é ao mesmo tempo uma alegoria social, política, existencial e até teológica. O Deserto dos Tártaros nos fala da inutilidade de regras sociais que não levam a lugar nenhum, sobre os fantasmas ilusórios que dirigem nossas ações, sobre a sombra ameaçadora dos outros, vistos como bárbaros, sobre uma aspiração sempre contrariada de transcender as limitações cotidianas e sobre a espera infinita de um sentido que só se realiza no momento da morte, como ocorre com a amarga ironia com o protagonista do romance de Dino Buzzati. O Menino Grapeuna, o autor é o Jorge Amado e fala um pouco da infância dele na zona calcaueira, na Bahia que ele nasceu e ele era filho do coronel do cacau. Toda a iniciação dele na vida, a vida sexual, vendo um monte de malandro, coisa errada, coisa boa, crescimento do país. O livro que eu li e recomendo é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro em que ela conta de um jeito muito inscritivo sobre a experiência dela de viver na favela do Canindé. Eu também quero ler Casa de Alvenaria, que é o próximo, é um que ela publicou logo depois. Para quem gosta de literatura brasileira, eu acho que é uma obra super importante nossa. Eu indicaria, então, o livro 1922, 2022. Na verdade, é uma compilação feita pela Gênese de Andrade, que é uma professora importante. E, na verdade, esse livro é uma compilação de artigos curtos que dá para ler pulando tranquilamente. E o que é legal desse livro é que ele faz uma releitura da Semana de Arte Moderna, meio que questionando até que ponto essa semana foi importante como formadora da cultura brasileira. e todas as críticas que estão por detrás desse momento, que foi super importante para a cultura, mas que tem muito ainda a ser relido, a ser descoberto, a ser discutido. O Entre Linhas termina com trechos da entrevista que Tatiana Berink concedeu ao programa Metrópolis em 1995. Escritora e tradutora, ela foi a roteirista da primeira adaptação para a TV do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Tatiana nasceu em São Petersburgo, na Rússia em 1919 e morreu em São Paulo em 2013. Recebeu vários prêmios literários e autora de livros como O Grande Rabanete, Sete Contos Russos, Um Caldeirão de Poemas e A Saga de Siegfried. Até a semana que vem. Os livros infantis, clássicos, eu já tinha lido todos. Agora aqui eu descobri Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo. E foi um deslumbramento, foi uma maravilha, porque reencontrei todos os personagens clássicos lá, das minhas leituras, e uma coisa mágica, um lugar mágico chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu nem sabia o que era o sítio. É difícil dominar a linguagem mágica da criança? Não sei. Sabe que eu acho que ou é muito fácil ou é impossível. Acho que eu não temer o termo. Porque você é criança por dentro. Eu tenho muitas crianças dentro de mim, de várias idades. e conforme o dia, com que idade eu estou, eu escrevo daquele jeito. O computador me incomoda a tela. Incomoda? Me brilha nos olhos. Não sei, eu estou acostumada, estou acostumada com isso. Eu tenho uma ligação direta com a máquina, com a mão, com a cabeça. E aí, eu tenho uma ligação direta. O que é o que é o que é?